Deus te abençoe, renovo da alma para a sua vida, você é uma bênção, o Senhor vê este mundo, você não está sabendo não, quem sabe você só se deixa levar pela tradição religiosa que te ensinaram, você segue esses rituais tradicionalistas, ou então pelo que o comércio te desperta cada atividade festiva referente a este aspecto da cristandade, mas ei, não foi para isso que ele veio não, ele veio para te salvar, sabe que tu estava condenado ao inferno? Você e eu, destinados à condenação eterna, sem arrudeio, direitinho, redondinho para descer no lago de fogo, para queimar eternamente, mas Jesus veio morrer por ti e por mim, para nos salvar e libertar, agora cabe a cada um de nós aceitar ou não, livre-arbítrio ou palavra abençoada, mas o livre-arbítrio é uma bênção, se você souber utilizar, porque senão será maldição, que te levará à condenação se você não souber a decisão certa a tomar, então escolhe a vida, escolhe a Cristo, escolhe o Senhor, Deuteronômio 30, verso 19, Os céus e a terra tomam por testemunho contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição, escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, e quem é a vida? João 14, verso 6, respondeu-lhe Jesus, Eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai, não sei por mim, venha para Ele, Deus é contigo, se inscreva no canal Reinovo da Alma, ative o sininho, curta, comente, compartilhe, e vamos chegar a um milhão de inscritos até o dia 6 de julho de 2023, lembre-se, Jesus está voltando, prepare-te!